Senhor presidente, o discurso contra o presidente Bolsonaro é o mesmo. Mais uma vez a esquerda e a imprensa extremista acusa Bolsonaro de atacar mulheres, nesse caso a repórter da Folha de São Paulo. Mas o que disse Bolsonaro? Ele disse, abre aspas, e o depoimento de Hans Siver foi no final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz o assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Senhor presidente, sem esboçar nenhum deboche e nenhuma falta de respeito, o presidente Bolsonaro fala de furo de reportagem. Nesse caso, a maldade não está em quem fala, está em quem ouve. O presidente falou de furo de reportagem, a esquerda entendeu furico para reportagem.